Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que se... Se você é novo aqui no canal, seja muito, muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigada. Peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo. Também me siga lá no meu Instagram, que é a edição da Sunderline Oficial. Fica aqui na descrição, fica aqui e passa uma roubinha pra vocês no começo do vídeo. Deixa seu like, seu comentário e, por favor, compartilha esse vídeo. Convida todo mundo que você conhece pra vir conhecer o nosso cantinho. Se inscreve no nosso canal pra fazer parte da nossa família, tá bom? Sem mais enrolação, sem mais conversa. Boa tarde, gente. Vou mostrar pra vocês o que foi que ele trouxe pra gente aqui. Ele já pegou o dele, já. Cadê o pedreiro também? Ó. Bolinho. As crianças adoram. Ó. Bolo de chocolate com cobertura. E Guaraná também trouxe pra gente. Aí eu vou dar as meninas aqui. Davi tá na escola, mas ele não foi hoje pra escola. Ele não pôde ir. Só foi Davi, só. Aí, ó. Bolinho de chocolate que eu vou dar as crianças agora. Ó. Já tem até aqui. Aí eu vou dar o bolinho. Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração, para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro o papo, 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 o papo. E aí eu dei uma segunda demonzinha aqui Vou esperar secar Pra poder passar mais uma demão E pintar também Embaixo, porque você tá vendo Essa aqui é preta E essa daqui É vermelha, tá vendo Essas duas são vermelhas Aí tem que dar outra demão De tinta Aqui em cima tá quase bom já Falta só mais uma demãozinha pra cobrir totalmente E embaixo Falta pintar ainda, porque eu tô esperando secar Pra poder secar, ou pra poder pintar Aí eu vou esperar secar melhor Pra poder dar a última demão de tinta aqui em cima E pintar a parte de baixo As crianças estão brincando aqui Aí eu fui buscar a Davi na escola já E é isso, vou esperar secar agora Pra poder dar a última demão E quando ficar pronto Aí eu mostro pra vocês o resultado De como ficou as parceleirinhas E também dá falta cortar as parceleiras pra colocar no de Maria E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 No negócio do banheiro Tô abrindo assim, ó Pra colocar aqui, ó Num negócio tá com forno Aí eu vou terminar de abrir esses aqui Pra poder colocar no forno E quando eu for colocar, eu vou mostrar pra vocês Tô abrindo com alicate aqui, ó Puxando os pés assim pro lado Pra poder abrir e ficar desse jeito assim Porque assim ele não segura, não Tem que ser aberto Aí eu vou abrir aqui Tchau 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 Já terminei de cortar os puxador Agora eu vou parafusar aqui no lugar E vou colocar as compras aqui dentro também do armário Não vou arrumar porque amanhã eu vou ter que mudar de lugar Aí eu já arrumo o armário também Vou terminar de colocar aqui os puxador De parafusar E eu mostro pra vocês como ficou E aí E aí Oh Oh Gente ó Já terminei Coloquei o forno aqui em cima Coloquei as rodinhas do negocinho Coloquei aqui os puxadorzinhos Que eu cortei ali com serrote Não arrumei nada aqui dentro não Eu só fiz colocar aqui em mim Porque amanhã eu vou mudar ele daquele lugar Aí só pra não ficar aqui em cima da mesa mesmo Amanhã eu vou tirar ele Vou ajeitar e terminar de ajeitar Que eu vou colocar ele lá embaixo do porto tempero Tá aqui só de improviso mesmo Amanhã eu tiro ele daqui E mostro pra vocês onde eu vou colocar Tá bom? A hora tá pintando ali ainda As crianças estão dormindo aqui no quarto já Maria dormindo, Davi dormindo ali Toda a hora tá acordada Agora tá pintando aqui quase meia-noite Nós tamo aqui doida, né? Já são quase meia-noite Aí pintando aqui Eu tava terminando o negócio do armário Aí eu vou botar no lugar e terminar Tá pintando tudo aqui, ó Começou pintando a sala aqui Já vai lá na cozinha de novo Pintou quase toda a cozinha já Pintou o quarto todinho Aí tava pintando aqui a parede da sala Tava pintando a cozinha agora Pra terminar ali pra gente poder dormir Já são quase meia-noite Quase meia-noite Quase meia-noite Já vai dar Aí termina ali Que amanhã é outro dia, né? Amanhã tem mais coisa pra gente fazer Aí E eu vou tentar mostrar o máximo pra vocês Que agora eu vou dormir Que a gente estamos cansados E esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostar, dê seu like Se inscreva aqui no canal Me siga lá no meu Instagram Que é a leitura Oficial Fica aqui na descrição Fica aqui passando o bem pra vocês No começo do vídeo Seu like, seu comentário E por favor, compartilha esse vídeo E convida todo mundo que você conhece Pra vir conhecer o nosso cantinho Se inscrever no nosso canal Fazer parte da nossa família E por favor, me siga lá no meu Instagram Que é o primeiro link da descrição Linkzinho azul Você clica e já vai atrás do meu Instagram Não custa nada É de graça Você me segue lá E me ajuda muito Espero muito do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado desse vídeo Porque eu fiz com muito carinho E amor pra vocês, tá bom? Tchau Beijo E até amanhã